Senadora Renilde, quero aqui dizer que Alagoas está recebendo uma mulher guerreira, uma mulher política, que vai representar, tenho certeza absoluta, o povo sertanejo, o povo alagoano. Como V. Exª bem disse, hoje é um dia importante para você, mas eu tenho certeza absoluta que será um dia importante para Alagoas. Então, estar aqui hoje, neste tapete azul, no Senado Federal, compreendo perfeitamente a responsabilidade que é representar aqueles que mais precisam, seja uma mulher rural, seja mulher sertaneja, seja o povo alagoano. Então, V. Exª assume aqui um compromisso público de honrar ainda mais essa terra, honrar ainda mais esse país. E tenho certeza que com a condução que sempre teve pensando no próximo, os alagoanos estarão bem amparados e os brasileiros irão conhecer, como já conhecem, a força da mulher alagoana, da mulher sertaneja. Então, seja bem-vinda e vamos trabalhar muito por esse país. Obrigado.